E qual é a diferença de competir pra formar e competir pra ganhar? Ó, competir pra formar, eu sempre digo aqui que quando um menino entra com 14 anos numa formação, ele entra numa universidade. Eu sempre falo isso. Então ele tem lá os anos pra se formar como um atleta profissional de futebol. E muitas vezes o futebol, ele antecipa. Com 18 anos o menino pode estar jogando num profissional. Aí a gente volta no início da conversa. Edmilson, por que você chegava antes? Por que? Eu mesmo no profissional, eu tinha que fazer ainda as minhas matérias de dar passe, cabeceio. Hoje os meninos chegam com 18, 19 anos no profissional e eles não fazem os fundamentos que ainda tinham que fazer num tempo de formação. Você entende ou não? Exemplo, o Vinícius Júnior. Esse ano, depois de 4 anos lá no Real Madrid, esse ano que ele está se destacando. Está finalizando o verdade. Finalizando o chutado de calcanhar. Chegava lá no jogo, quando ele chegou do Flamengo na época, os caras, era chacota dos caras lá. E saia do jornal todo dia. Todo dia, era chacota. Todo dia depois do jogo. Esse é o jogador de 50 milhões. Esse é o jogador... Então o Brasil sempre tradicionalmente foi um país que vendeu barato e compra e repatria caro. Vende barato e repatria caro. Por quê? Porque os caras vão para a Europa e vão ganhar em ouro, 6,50 mais. Então a diferença de formar é ter o tempo desse menino se formar como não só de talento, não só a parte física, mas socialmente, emocionalmente. Porque daqui a pouco ele vai dar um patamar, ele vai ganhar um milhão de reais por mês. Será que emocionalmente esse menino está preparado? O emocional para mim é muito importante. É muito importante, cara. Então na formação, você não tem que formar como menino. Não, você tem que ganhar do Corinthians, tem que ganhar do Palmeiras, tem que ganhar... Não, você tem que melhorar a sua performance. Se a sua performance for melhorando a cada jogo, o coletivo vai aparecer. E aparecendo, você vai jogar num time profissional. Cara, essa mentalidade, eu acho que é a correta, mas é muito difícil se ter, né? É difícil. Porque o cara quer ganhar de todo jeito, todo custo. Não, você tem que ganhar de todo jeito, todo custo. Não, você tem que ganhar de todo jeito, todo custo.